Guizal, Inglaterra segue invicto na Copa do Mundo Flare. Hoje ganharam da Holanda o jogo dos invictos. Vocês ganharam de 1 a 0. Ficaram agora bem perto de conquistar o título. Ainda falta duas rodadas, mas estão bem perto. Falar para a gente como é que foi para conseguir essa vitória por 1 a 0. Eu dei a vida no jogo. Também ganho. É um passe do meio, mas foi muito bom. E você é o herói da partida. Marcou o gol da vitória, o gol que garantiu esses três pontos. Está muito feliz? Como é que foi o gol? Para quem não estava aqui assistindo, conta como é que foi. Você já falou mais ou menos. Ali, passe do Bernardo, não é? É, ele me deu passe e aí eu me chutei no fora da área e fez um gol. E depois na comemoração ali, deu até um pulo ali, um salto. É. Ficou muito feliz. Que legal, hein? Vai dedicar para quem esse gol e essa vitória? Para a minha mãe, para o meu pai, para o Bernardo. O pessoal vai ficar orgulhoso de ti, hein? Parabéns, viu? Para você, para toda a equipe da Inglaterra. Jogaram muito. E boa sorte para vocês nessas próximas rodadas. Obrigada.